Esse minifilme deu autorização do criador. O link do canal e o link do vídeo estará aqui na descrição. Um ótimo minifilme pra vocês. Então, alunos, hoje teremos uma nova aluna. Aluna? Pode entrar. Apresente-se, por favor. Olá, me chamo Natsuki e tenho 17 anos. Muito bem, pode se sentar. E aí? Ah? Oi. Um pouco perto demais. Mas enfim, por que você estava me encarando daquele jeito? Porque você tem os olhos diferentes igual o Yato. Desculpe, quem? A Yato. É o garoto da minha frente. Esse Yato parece meio frio. Ah é? Eu esqueci de me apresentar. Eu sou o Tyler. Eu também tenho 17 anos. Espero que a gente se dê bem. Continuando a nossa aula. 150, 150, 150... 150! É esse o dormitório. É esse o dormitório. Ei, Yato, é só a novata. Relaxa. O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui? Tyler! Oi! Oi, garota de mais cedo. Aliás, qual o seu nome mesmo? É Natsuki. Natsuki. Interessante. Mas vem comigo. Vou te mostrar o dormitório. Olha só, eu te salvei dessa vez. Na próxima você se vira. depois de buscar o dormitório e esse aqui é o seu quarto tem duas camas bem quanto a isso você meio que vai dividir o quarto com você não é o aiato que pena liga não ele é assim mesmo logo logo vocês se dão bem ele não é muito acostumado com garotas porque sabe aqui é o colégio para garotas aliás o que você tá fazendo aqui mesmo em porque você é uma garota quanto a isso na escola para garotas não tá tendo vaga então eu tive que vir pra cá entendo bom eu vou tomar um banho ok até depois até acho que eu também vou tomar um banho cinco minutos depois ah gostei mas pra onde você vai acho que não te interessa tchau essa garota nem me conhece ela tá brincando com fogo apareça ah não me olha assim me solta mas já estão esperando o que peguem ela que saco é ele de novo ei cara é melhor a gente ir embora vamos bando de covardes nossa quem é esse cara que fez aqueles dois sairem correndo desse jeito quando eu achar quem está fazendo baderna nos corredores eu acho melhor a gente ir também o que me deixaram sozinho vamos vamos esconder ali por que por que você me arrastou pra dentro desse armário será que isso não tá claro pra você ah ah nós viemos pra cá pra poder se esconder não é você pensava que era o que ah nada 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 oxe oxe mas eu não falei nada beleza acho que podemos sair agora beleza então até depois eu achei que ia perder meu pv ali mesmo sabe de nada inocente e essa foi por pouco nossa essa correria me deixou cansada por que que é eu que tenho que ver se aquela garota já chegou ou doida ai 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 meu bumbu pera ai cadê o ayato acho que eu vou tomar um banho enquanto ele chega depois do banho ele ainda não chegou será que aconteceu alguma coisa quem se importa já somos quase adultos ou será que ele é mais velho será que eu sou a única de menor aqui ai meu deus eu sou a criança da escola deve ser por isso que as pessoas não me respeitam ai meu deus ai meu deus ai meu deus será que ele me viu dando xilique ai meu deus ai meu deus será que ele me viu dando xilique ai você tem quantos anos me desculpa isso tudo é culpa minha não é eu não sei se você viu mas um dos olhos daquele loiro oxigenado está machucado ai eu percebi então quem fez aquele machucado nele foi eu a gente estava brigando por um assunto ai que assunto não interessa mas enfim eu vou tomar um banho tá legal bu ai ai meu deus veste logo uma roupa demais prontinho ah mas enfim eu vou guardar as coisas voltei aiato você ta bem? aiato tu tem medo de trovão? hahaha hahaha ai socorro ah legal e você tem medo do escuro? ai ah qual é? deita ai e pronto mhm hm am ah amiga bem! Ai, Arthur, tu tem medo de trovão? Ah, legal, e você tem medo do escuro? Ei! Ah, qual é? Deita aí e pronto! Opa, e aí, professor? Então, bora sair hoje à tarde? Claro, pra onde a gente vai? Ah, já sei! Escuta só, a gente vai pro shopping! Ah, entendi, por causa da festa que vai ter aqui na escola. Oxe, mas que festa é essa? Você não sabia? Eu não! Tô sabendo agora! Meu Deus, Natsuki! Hum! A gente vai pro shopping! A gente vai pro shopping! Eba, 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 eba! Ei, Natsuki! Oi! Anda logo, só falta você! Eu já escolhi minha roupa! Tá, eu já vou! E aí, o que achou? Sinceramente, é muito bonito, mas não combina nada com você. Eu sou sincero mesmo. E agora? Que tal, hein? E esse? Gostei! É sério? Sim! Beleza, finalmente compramos as roupas! Pois é! Ei, Natsuki! Que foi? Você quer... Desculpe, você se machucou? Você? Sayuri? Natsuki! Há quanto tempo a gente não se via! Faz bastante tempo mesmo! Amiga, quem é aquele ali atrás, hein? Bem, esse é o meu amigo Tyler! E Tyler, essa é a minha melhor amiga, Sayuri! É um prazer conhecê-la! Já tô shippando! Aproveitando que a gente tá aqui, junto... Bora tomar sorvete? Bora! Vão indo na frente! Vão? Pode ir! Eu vou amarrar o meu cadarço! Só pra constar, o seu sapato não tem cadarço! Sincero sempre! É mesmo! Corrida, Naruto! Hashtag Ninja! Me vejam aí, por favor! Me vejam aí, por favor! Natsuki? Ei gente, acho que a barra tá limpa! Mas aonde é que vocês estavam até umas horas dessas? E quem é essa garota? Ela é minha melhor amiga e ela vai dormir aqui hoje! E onde a gente tava não te interessa! E agora, tchau! Ei, onde será que sua amiga vai dormir? Ela vai dormir no quarto do Tyler! Você sabe que só tem uma cama, não é? Sei! Se preocupa não, eu não vou olhar! Pronto! Acho que ficou um pouco grande! É... Como nós dois vamos dormir se só tem uma cama? Não se preocupa, tem um saco de dormir aqui! Eu vou dormir nele e você pode dormir na minha cama! Desculpa! Pelo quê? Por estar causando incômodo! Olha! Você não causa nenhum incômodo! Eu estou fazendo isso porque eu quero! Pois você é minha amiga agora! E meus amigos são bastante especiais pra mim! Você está bem? Está bastante vermelha! Tô sim! É... Muito perto! Certeza! Você está ficando muito quente! Não, não, não! É nada! É que... É nada! Não, é... Acho que é calor! Perto demais! Sayuri! Sayuri? Está melhorando! Acho que quando chegar a festa, seu olho vai estar bom Pronto Ei, você está com sono? É, por falar nisso, eu não estou com sono ainda Desce aí, vai Vamos pra onde? Você vai ver Que lindo Eu venho aqui quando eu quero ficar sozinho, sabe? Papo de emo Ah, mas enfim Por que você me trouxe aqui? Eu queria saber se você gostaria de ir no baile comigo Ok, já que ninguém mais me convidou Ok, então eu vou voltar para o dormitório Ok, isso foi meio estranho Ok, então eu vou voltar para o dormitório Ok, então eu vou voltar para o dormitório E aí Eu vou voltar para o dormitório Ok, então 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 eu vou voltar para o dormitório E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E aí, o que você me diz? Certo, mas... Ok, ok E aí, o que você me diz? Obrigado por me deixar perto de casa De nada Tchau Tchau Ei, soube da nova? Não Parece que vai vir mais uma garota pra cá Como é que é? Outra menina pra cá? Sim Quem será que é? Bom, eu não sei Eu não faço a menor ideia Um episódio anterior Ei, soube da nova? Não Parece que vai vir mais uma garota pra cá Como é que é? Outra menina pra cá? Sim Quem será que é? Eu não sei Duas horas depois do ocorrido Intervalo Ei, Tyle Sim Por acaso você viu a Natsuki por aí? O pior que não Não a vejo desde o horário que o intervalo começou Vem cá Você não é amiga da Natsuki? Sou eu sim Eu lembro de você Você não é o tal Emo Que a Natsuki sempre falava? É, sou eu mesmo Mas enfim Por qual razão você está aqui? Ah, é porque eu me matriculei aqui Então, resumindo Eu estou estudando aqui nessa escola Que legal É, né? Que bom que você achou Eu acho que não tem problema eu matar a última aula Depois eu posso pegar o conteúdo com os caras Ah, então era aqui que você estava É, né? Você me achou Não perceba, não perceba, não perceba Eu estou vendo que você pegou a minha camisa Mas e aí? Já que você está aqui Bora ver o filme Hum, que tal? Tá, mas eu vou tomar banho primeiro Vai escolhendo o filme enquanto é isso Beleza Ai, não Corre, sua lesada Anda, o bicho feio vai pegar tu, filha Ah, bom que pega pra prender mesmo Ah, na moral Estou já pra torcer que o bicho pegue ela Odeio, gente burra Ah, tá bom E você é o que por acaso? Que que foi? Você está me chamando de burra, é? Achei que tinha se esquecido de mim Químico Você não quis dizer Ex-melhor amiga? Oi, Natsuki Oi Natsuki Sim Você quer... É melhor você terminar de falar depois das aulas Porque o universo Sempre comigo Já sei É só chamar ela pra sair E lá eu peço Você não vai me soltar não? O sofá é meu Eu não quero em buste não Eu vou pro meu quarto mesmo Eu digo o mesmo Só meu O que será que a Kimiko está fazendo aqui? Você está pensando no que? Ah, nada Eu não vou sair daqui até você me contar Tá bom Aqui é o seu quarto mesmo Vai logo Chato Sabe a novata? É, eu sei Então, ela era a minha melhor amiga Só que eu descobri que... Era tudo mentira Natsu Sim? Você poderia me emprestar dinheiro de novo? É que o meu irmão Claro Posso sim Obrigada, Natsu Que isso Não tem nada não Aliás Não é pra ajudar o seu irmão Então não tem problema A Kimiko só me usava Ela mentia sobre precisar do dinheiro E no final me difamava para a escola toda Sem que eu soubesse Até que um certo dia Você fez o que? Você Você Eu sou demais Você é uma idiota Usando sua amiga desse jeito Você não tem vergonha na cara, não? Hã? Natsu Obrigada E foi isso Basicamente, depois desse dia A Kimiko ficava fazendo bullying comigo e etc Mas, sinceramente, eu não me importava Pois tinha achado uma melhor amiga de verdade Ah, eu entendo E o resto você já sabe Eu saí de lá e vim pra cá E blá 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 Acho que o seu olho já tá bom, né? Está ótimo Muito obrigado Por cuidar de mim De nada Bem inesperado Você me chamar pra sair A gente já veio aqui antes É, viemos aqui depois do shopping Sim Natsu Natsu, eu te trouxe aqui por um motivo Aceita ir ao baile comigo? Ah? Ah Sobre isso? Entendo Olha, não precisa aceitar se você não quiser Tá bom Ok Sério? Sim Só que Meio que O Aiato Já tinha pedido pra ir ao baile comigo Então vai nós três juntos Mais pra lá pessoal Tá fazendo o que, amiga? Tô organizando o baile de hoje Tô organizando o baile de hoje Vixe, já é hoje? Sim Eu tinha esquecido, você acredita? Oh, amiga Eu acredito sim Aliás, por que não tem ninguém nos corredores e nem nas salas? Hoje não tem aula não Por causa do baile Você não escutou o aviso, não? Não Vou lá começar a me arrumar então Hum Meu Deus Hã? Hã? Gente, isso daí não, né? Então Kimiko Por que você me chamou pra cá? Você quer ser meu acompanhante no baile hoje? Ok Pode ser Eu vou com você Hum Hum Acho melhor eu chamar a Sayuri Pra ela me ajudar a me arrumar Acho que meu celular ficou no banheiro Ela sabe que eu posso me teletransportar também, né? Ah, deixa quieto Já já a Sayuri vai vir aqui mesmo Bom que eu poupo energia Tu sabia que a porta tava trancada? Hum Hum Foi a loira oxigenada, não foi? Conta aí Foi Hum Meu Deus Agora é burra Pronto Pronto Você ficou gatona Pegava Meu Deus Meu Deus Mulher Mas enfim Vou lá terminar de me arrumar Até já Até Vou terminar de me arrumar Vou terminar de me arrumar também Vocês estão muito lindas Valeu Você também tá bonito, Ayato Ah Obrigado Ei, bem Eu vou no banheiro Já volto O que é? Por que você tá me olhando assim? Moça Nossa Que bonita Será que ela é? Sim Vai pedir alguma coisa? Água Refrigerante Ou algum drink? Na verdade não Sabe me informar onde fica o banheiro daqui do salão? Ah Parece que está interditado Mas o da escola está aberto Ah Ok Obrigada Aliás Você é uma Raposa, né? Acertou Legal Primeira vez vendo uma raposa Você é muito bonita, sabia? Mas enfim Tchau, tchau Meu Deus Esses corredores dão mó medo Ai, socorro Hã? Que é isso? Ah Ai, fudevala Meu Deus Mas por que? Não chegou a minha hora ainda Eu sou tão jovem, Jesus Mas chega Mas chega O que é que tu quer comigo, pirralha? É que É que É que Para de fazer essa cara Mas enfim É que Esse vestido não é da minha avó? Tem uma menina que pediu para te chamar no terraço Ah, ok Vem cá Você tem quantos anos? Doze Tchau Tchau Vovó Você mentiu para mim Falou que o vestido estava super lindo Quem será que quer falar comigo? Já desconfiava que era você que me chamou Se sabia, então por que veio? Para acertarmos as contas de uma vez por todas Gostei da ideia Algum problema, Sayori? Ah, é que o Natsuki está demorando muito Vocês não acham? Realmente Será que aconteceu algo? Ei, Kaito Você sabe de alguma coisa, não é? Foi a minha irmã Kimiko Por que? Por que sempre você? Você não tinha nada Enquanto eu era popular Você era riquinha sem ninguém Então me diz Diz Qual foi o motivo De eu ter perdido tudo? De eu ter perdido tudo Mas eu sei de tudo agora Sabe Eu tenho inveja de você Eu tenho inveja de você, Natsuki Sabe o porquê? Não Claro que não sabe Sinceramente, eu nem sei o porquê Mas acho que é por causa que Enquanto eu fiquei sozinha Você fez muitos amigos Enquanto ninguém me amava Você tem alguém que te ama pra caramba Mas eu não me importo mais Desculpa, Natsuki Olha, minha irmã é obcecada Pela Natsuki E ela não vai parar Até acabar com ela O que foi? Eu só quero fazer as pazes Posso? Não faça nada insano, irmã Pode Eu espero que você esteja bem, Natsuki Me desculpa, Natsuki Hã? Hayato Natsuki Hayato Mas que gritaria é essa? Kimiko, o que você fez? Kimiko? O que está acontecendo? Eu acabei com ela Com quem? Com a pessoa que eu tinha inveja Com quem, Kimiko? Natsuki Eu vou falar de uma vez por todas O que eu sinto por você Eu amo você, Natsuki Eu te amo tanto Que às vezes eu sinto que eu vou enlouquecer Se eu perder você Então, por favor Eu estou te implorando Não me desce e fique comigo Acho que eu não tenho outra escolha É, você não tem? É, você não tem Tá com seu celular aí? É, eu estou O que foi que eu fiz? O que foi que eu fiz? Eu sou um monstro Alô? Hayato Cara, você está vivo A Natsuki também? No dormitório, né? Ok Tchau Gente, a Natsuki e o Hayato estão vivos E pediu pra gente encontrar com eles no dormitório Lobos e brilhos são reconhecidos Por sua pupila diferenciada Eles podem ter asas Mas ela só vem aparecer pela primeira vez Depois de uma moça um forte Seja ela calma, tristeza ou esquermo Ou o inverso E alegria ou esquermo Eles têm poderes mais fortes do que os lobos normais E ao parecer essa Podem aparecer mestres brancos em seus cabelos De onde começou? O aparecimento dos brilhos Até hoje não sei saber por onde começou Mas sabemos que eles são uma espécie na Hara Exemplos de abridos Natsuki, Hayato e Kim E aí, gente? Amiga! E aí, cara? Como você está? É, eu estou bem sim, cara Oi, mulher Está tudo bem contigo? Está tudo bem sim E ainda mais agora Não me diga que vocês... Mas e você e o Tyler? Ah, é Está tudo normal Mas não sei se ele gosta de mim Depois disso Eu e o Hayato Explicamos o que aconteceu E sobre nossas novas aparências Logo depois que descobrimos Que somos híbridos Uma semana depois Depois do ocorrido Kimiko resolveu terminar O seu último ano Em outra escola Infelizmente Kimiko não poderia ver Fe todos os dias Mas ele falou Que a visitaria sempre Que sairiam muito Mesmo com distância Eu te amo, seu bobinho Kimiko não queria falar Com seu irmão Kaito Pois tinha medo De ele a odiar Por conta do que tinha feito E por toda a vida Ela ter o tratado mal Será que esses irmãos Irão se acertar? Kaito Me desculpa Por sempre Te tratar mal Ah, que isso Não tem nada não Afinal Você e minha irmã Nós só temos um ao outro Não é? Depois do ocorrido A relação entre Sayuri E Tyler Havia melhorado Eles saiam Bastante juntos É como se Tyler Tivesse percebido A grande garota Que Sayuri é Sinceramente Eu quero que eles Fiquem juntos logo Tyler Você gosta da Natsuki Não é? Eu já gostei Mas eu não gosto mais Aliás Ela e o Hayato Se amam E eu não quero ser o louco Que vai estragar isso Eu também Estou é gostando De outra garota É mesmo? E quem é? Ela tem cabelos brancos Olhos cinzas Muito lindos E talvez eu esteja Olhando pra ela Nesse exato momento Sayuri O que? Olha pra mim Posso? P-p-p-p-p-p-pode Saí Yuri Eu e o Hayato Estamos muito felizes Nós começamos a namorar E já nos amamos muito Ele compra comida pra mim E eu adoro Sério Como eu amo meu chuchu Agora vai comprar chocolate pra mim Te amo chuchu Chuchu? É sério isso? Sim, meu chuchuzinho Agora Chocolate Cinco anos depois Hoje em dia O Fe e a Kimiko São noivos E parece que ela conseguiu A sua forma de híbrido Quando o Fe a pediu E noivado Eles são muito felizes juntos O Kaito O Kaito continua solteiro Mas aprendeu a tocar guitarra E agora tem uma banda muito top Já a Sayuri se casou com Tyler E juntos tiveram uma filha muito fofa chamada Stella Nossa, a titia já ama E eu estou casada com o Hayato E eu estou casada com o Hayato Amo muito ele E eu estou casada com o Eu sou saibu A E eu estou casada com o sell